Bitcoin agora cotado aqui na casa dos 22.800 dólares, a briga está boa nessa região dos 23, a gente vai dar uma olhada aqui agora, o que está acontecendo, o que a gente pode esperar, o que a gente pode fazer aqui nesse momento. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações, participe também do grupo Telegram, links aqui abaixo, todos os links aqui abaixo na descrição, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui galera, Bitcoin agora na região dos 22.800, estamos aqui perdendo essa faixa dos 23, então é importante ficar de olho, vamos baixar o tempo gráfico aqui agora, acho que no diário vocês tem que prestar atenção aqui nesse fechamento de candle, essa região aqui dos 22.500, inclusive aqui a gente tem algumas médias importantes, as médias de 20, 21 dias também, que estão aqui agora na região dos 22.500 dólares, então essa aqui é uma média interessante de Bitcoin segurar que a gente pode realmente ter chance para fazer esse, bater aqui, fazer um respiro pequeno para o Bitcoin que é um cenário que pode acontecer, então fique de olho nessa média, a gente já viu que tem bastante ordens aqui também nessa região aqui, é um ponto de atenção importante, também temos fechamentos de candles aqui também interessantes nessa região, bem próximo desse fundo aqui no 4 horas, a gente pode dar uma olhadinha também nessa região aqui desses fundos aqui, então a gente pode ter aqui um caça stop nessa região e a gente está dentro dessa cunha aqui ainda, que é um padrão bullish, a gente vê o volume aqui diminuindo também, tem essa linha de tendência aqui no RSI que você tem que acompanhar, começar a romper essa linha aqui do RSI a gente pode ter pump, nesse caso aqui de tiver um rompimento para cima pessoal, eu conselho vocês ficarem de olho nessas regiões com esse Fibonacci, desse aqui, topo fundo, olhar aqui onde o Bitcoin está segurando e ficar de olho na região aqui, 382, 05 e 618, então respectivamente aqui na região dos 23.400, depois 23.700 e nos 23.900 dólares, são regiões importantes, inclusive aqui como a gente está vendo o preço caindo, a gente tem galera entrando short aqui, formando pool de liquidação também na BitMEX aqui pessoal, então está aqui a região dos 23.350, depois região dos 23.842 e tem a região dos 21.400 aqui que tem pool de liquidação novos formados aqui na BitMEX, então não me surpreenderia o preço dar uma subida aqui para poder liquidar aqui essa galera, eu acho que até essa região dos 23.800 é possível isso acontecer, existe uma grande probabilidade, então basta você unir esses pontos aqui que eu vou deixar na live rodando, eu até peço desculpas para vocês porque infelizmente esse indicador Highblock aqui, se eu não estou usando ele aqui lá no servidor onde está rodando a live, ele simplesmente desconecta a galera, então não dá tempo às vezes de eu ficar atualizando sempre, atualizo na medida que eu posso, então eu realmente conselho vocês a adquirirem o Highblock aí, é uma ferramenta que vai ajudar vocês, eu tenho um treinamento gratuito aqui no meu site sobre isso também, então me ajuda muito a posicionar aqui stop loss e outras coisas aqui também, esses indicadores, então fiquem de olho aqui a confluência desses pools de liquidação com o Fibonacci, então vou puxar o Fibonacci aqui também para a gente dar uma olhada, aqui a retração desse topo aqui até esse fundo, a gente pode ver aqui a região, essa região próxima aqui dos 23.400, a gente pode voltar a testar, depois tem aqui a região dos 23.800, acho que é uma região que a gente pode vir aí também dar uma subida para poder liquidar esses shorts aqui, que antes do preço continuar essa queda aqui, pessoal, eu ainda estou acreditando que a gente vai mais abaixo, infelizmente, não estou muito otimista não para o Bitcoin agora no curto prazo, se era para a gente romper esses 24 aqui e fazer esse pivô de alta, já deveria ter essa essa retração aqui na região de 13.2 e a gente voltar a subir, eu não estou com expectativas muito boas, então essas regiões aqui, estou inclusive avaliando de colocar posições de short aqui para o Bitcoin, também, infelizmente, e o motivo disso, galera, vários motivos aí, a gente também tem até a questão dos Estados Unidos, essa pelosa que está indo lá para, está em Taiwan agora nesse momento, fazendo uma visita lá, isso já aumenta tensões, já joga o mercado aí, os mercados estacionais para baixo, infelizmente o mundo está, eu acho totalmente desnecessário uma visita dessa aqui agora, acho que algo, os Estados Unidos parece que está querendo criar tensão no mundo, é impressionante, então esse é um problema, e também o Bitcoin aqui, se a gente olhar, eu já mostrei para vocês esse indicador aqui do Hash Rate, a gente ainda está com a Hash Rate caindo, a capitulação dos mineradores, isso gera pressão vendedora também, então qualquer subida que o preço estiver aqui, a gente vai e pode ter mais patada do urso entrando, infelizmente, enquanto isso aqui não voltar, essa Hash Rate não voltar, perto de cruzar essa linha aqui anterior, eu acho que vai ser difícil o preço dar uma recuperada, então em breve, muito em breve, acho que dentro de um mês a gente pode ter esse sinal de compra aí, se vocês acompanharem esse indicador aqui, no passado vocês podem ver que ele demora um tempo aqui também, por exemplo, aqui demorou cerca de, acho que foi 70 dias, então a gente tem que ir mais ou menos em quase um mês para isso aqui poder recuperar, basicamente a gente tem que ver o coeficiente de dificuldade do Bitcoin reduzindo, basicamente isso, para os mineradores voltarem ativa, então a gente tem, quanto mais a Hash Rate vai aumentando, o coeficiente de dificuldade do Bitcoin aumenta, até um ponto que fica inviável dos mineradores continuarem minerando, eles acabam diminuindo essas operações, porque não está rendendo, não faz sentido para eles, inclusive ao preço do Bitcoin, que está extremamente baixo, e o custo de mineração é alto, então eles acabam diminuindo a sua Hash Rate aí, e quando essa de coincidente de dificuldade, ele reduz bastante, eles voltam a minerar, e param de vender Bitcoin também, então a gente tem a pressão vendedora aqui dos mineradores, então isso aqui ainda está um pouquinho longe de acabar, tá pessoal? Minha expectativa é ir mais um mês, pelo menos para isso aí, então não estou muito otimista aí com o Bitcoin, por isso, tá? Também SP500, conforme eu falei para vocês, a gente está na região de resistência, quem está acompanhando o canal há mais tempo, eu comentei desde lá da semana passada, que quando o Bitcoin estava testando as regiões dos 24, a gente está na região de resistência aqui da SP500, então isso aqui para mim, pelo menos uma retração aqui, eu espero, da SP500, é o que está acontecendo aqui agora até então, e o índice do dólar, para piorar, está pegando suporte aqui, pessoal, na região que eu falei para vocês ontem, eu falei dessa LTA aqui, desculpa aqui meu gráfico, está uma bagunça, mas eu não opero o índice do dólar, eu só olho como um indicador para mim aqui mesmo, não estou operando isso aqui, é um indicador para mim que mostra se o Bitcoin tem uma chance de voltar a subir aqui, por enquanto a gente continua nessa tendência de alta, que não tem previsão aqui de terminar, eu estou esperando, honestamente falando para vocês, eu estou esperando aqui o índice do dólar bater o topo desse canal aqui, nessas regiões aqui, então quando o índice do dólar bater nessa região, a gente vê também o, a gente vê aí a capitulação dos mineradores terminar, a gente vê o índice do dólar bater nessa região aqui assim, e eu acho que vai estar bem próximo aí de finalizar, pelo menos uma etapa mais dura desse bear market, pessoal, antes disso eu acho que não tem muito aí o que fazer, qualquer compra aí a gente vai estar fazendo compra contra a tendência principal, basicamente isso, infelizmente, tem que estar ciente disso aí quando estiver fazendo uma operação de long, são trades curtos, por exemplo, aqui agora a gente poderia fazer a operação de trade de long, então só que tem que estar ciente que existe esse risco aqui, eu vou comprar nessas regiões, por exemplo, aqui dos, se você quiser comprar aqui nessas regiões dos 22.500 aqui, nesse rompimento dessa cunha, para mim aqui seria um long até essas regiões aqui, nessas regiões aqui dos 23.600 até as 23.800, para poder aqui trade curto e já pensando em entrar em short de novo. Aqui, por exemplo, nessa região que eu comentei para vocês ontem, a gente viu que a gente também teve algo bem parecido aqui, a gente formou cunha aqui também, e o Bitcoin ele foi depois testar a regiões de Fibonacci, ele voltou a subir aqui. Então aqui ele estopa até o fundo, a gente foi testar a região de 6.18 aqui também. Então isso é possível acontecer também nessa região, essa cunha geralmente ela tem uma tendência de romper mais para cima. Deixa eu ver se eu acho como outra cunha aqui no curto prazo. Aqui a gente teve também a formação de cunha, que acabou não dando certo nessa região. Então Fibonacci aqui também, pessoal, é bom ficar de olho, essas regiões dos 22.500, eu comentei para vocês, e se a gente perder essas regiões aqui, pessoal, eu acho que só suporte na região dos 22.200 dólares, região de 6.18, a gente tem suporte não só desses fechamentos aqui também, a gente tem uma faixa aqui interessante, e aqui também no VPDR tem um certo suporte. Mas honestamente falando para vocês, pessoal, acho que complicado, não estou muito interessado, não estou numa região muito interessada aqui para buscar a operação de long, não. Realmente se o preço voltar a subir aqui, vou me interessar a entrar com um short aqui no Bitcoin, obviamente tem que ter um stop aqui nas regiões acima, tem que botar um stop, porque tudo pode acontecer no mercado, pessoal, a gente não tem como garantir nada, mas eu estou interessado, infelizmente, aqui por enquanto em shortar o Bitcoin, não estou muito animado não. Ontem a gente teve algumas divergências, eu comentei para vocês no Telegram, aliás, quem não está participando do Telegram, link aqui abaixo na descrição, comentei para vocês sobre algumas divergências curtas no RSI de uma hora, a gente teve essa divergência que teve pump, eu comentei para vocês sobre isso, mas o Bitcoin não teve força para conseguir romper essa cunha. Então a gente está próximo aqui de uma decisão, muito próximo da decisão aqui, eu acho que um cenário que seria bem impossível de acontecer, até eu acho mais provável que agora no curto prazo, é a gente dar essa beliscada nessas médias de 21 dias aí, 20 dias e que está na região dos 22.500, depois fazer um pump aí até a região dos 23.800, acho que pode ser um trade de curto prazo interessante, e depois eu acho que essa queda continua aí, pessoal, infelizmente para o Bitcoin, tá bom? É a minha expectativa, infelizmente, a gente pode ver também aqui no curto prazo, aqui na Binance, a gente pode ver também o Delta que está bem grande, então a gente tem mais interesse do mercado de buscar liquidar esses shorts aqui para cima, então esse aqui é um outro ponto também que é importante. Então galera, acho que é isso aí, as coisas não mudaram muito, infelizmente agora com essas tensões, não estou muito otimista. Para mim, realmente, aqui agora, para ficar interessado no Bitcoin, se a gente testar esse fundo desse canal, que está extremamente bem desenhado esse canal aqui, pessoal, olha só isso aqui, vou dar até um zoom nessa região, eu tinha desenhado isso aqui antes de bater, ele bateu exatamente no topo do canal aqui, ficou seguro, ele teve resistência exatamente aqui, isso aqui eu desenhei antes do gráfico bater lá. Então, para mim aqui agora, para comprar Bitcoin aí, possível, compra o Bitcoin, seria nessas regiões aí, eu estou interessado mais, talvez entrapezado nessa região, no reteste do canal, que pode ser interessante, que a gente pode vir na região dos R$21.500, tem bastante volume aqui, suporte, se a gente voltar a testar essas regiões aqui, pode ser interessante voltar a fazer compras. Antes disso aqui, obviamente com stop, porque se a gente perder essas regiões aqui, galera, a coisa vai ficar feia, perder esse fundo aqui, a coisa vai ficar bem dramática, se a gente perder a região dos R$20.700, tá bom? Então é isso, galera, eu acho que basicamente é isso que eu quero falar para vocês aí hoje, deixa eu ver se tem mais algum ponto, não, acho que não tem nenhum ponto não, vamos só olhar rapidamente a dominância para fechar aqui o vídeo, qualquer update importante eu aviso para vocês no Telegram, acho que não tem muita novidade, eu finalmente estou voltando aqui minha saúde melhor, mas ainda com bastante tosse, realmente está um pouquinho difícil, a dominância infelizmente aqui ainda não tem recuperação, então esse é outro sinal bearish também para a gente aí, infelizmente, tá galera? Então é isso, tem que ter paciência aqui agora com o Bitcoin, e esperar um momento melhor aí, acho que a gente está em uma região de no trading aí, ou então, se a gente acabar respirando nessa cunha e romper para cima, eu vou estar interessado em buscar operações aí de short no Bitcoin. Tá bom, galera? Então é isso, a gente se vê qualquer novidade, aviso para vocês aí no Telegram, participem, links aqui abaixo na descrição, e a gente vê aí qualquer movimento importante do Bitcoin, tá bom? Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí